O líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou que o país concluiu a construção de seu primeiro satélite espião militar. A agência de notícias oficial, KCNA, informou que Kim deu instruções para garantir que o primeiro satélite de reconhecimento militar concluído em abril seja lançado dentro do cronograma. Durante a visita à Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial, na terça-feira, Kim pediu à equipe para estabelecer a capacidade de coleta de inteligência via satélite, implantando vários satélites de reconhecimento em diferentes órbitas. Fotos divulgadas pela mídia estatal mostram a visita de Kim à agência espacial acompanhado da filha. O anúncio ocorre uma semana após Pyongyang assumir a responsabilidade pelo disparo de um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, um avanço no programa de armas proibidas. Analistas explicam que a produção de mísseis intercontinentais é superior e parte à tecnologia de lançamento aeroespacial. O desenvolvimento de satélites de reconhecimento militar foi um dos principais projetos de defesa apresentados por Kim em 2021. Na terça-feira, o líder disse que obter essa tecnologia era uma tarefa prioritária ser concluída de forma indispensável diante do que Pyongyang interpreta como ameaças e agressões dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Autoridades de Seul expressaram dúvidas sobre o teste, apontando para a má qualidade das imagens em preto e branco divulgadas por Pyongyang e, teoricamente, tiradas de um satélite. O país comunista não deu previsão de uma data específica para o lançamento do satélite.